Preconceito por ser mulher, preconceito por ser negra, preconceito por ser gorda e por amar um homem mais jovem. A vida me ensinou desde cedo que ser mulher não é pra qualquer um. E foi assim que eu aprendi a lutar pelo meu espaço. Mulher sim, negra sim, gorda sim. Como muitos, eu podia estar aí, alheia a tudo. Mas se tem uma coisa que o preconceito contra as mulheres me ensinou, é jamais ser omissa. Hoje, mexeu com elas, mexeu comigo. Mexeu comigo, mexeu com todas. E você, tá esperando o que pra começar a se mexer? Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.